Oi lindezas, tudo bem com vocês? Hoje é dia de vídeo de comprinhas, eu sei que vocês gostam bastante e então eu resolvi compartilhar com vocês as últimas comprinhas que eu fiz não foram todas no mesmo tempo, não foram todas no mesmo dia mas, né, fui acumulando e hoje eu reuni tudo aqui pra poder mostrar pra vocês na verdade elas estão numa caixinha já faz um tempinho e eu preciso distribuí-las na minha penteadeira senão eu acabo esquecendo de usar e tal o primeiro produto que eu vou mostrar pra vocês é a esponjinha da Real Techniques eu adoro esponjinha, eu ainda não tinha ela, então eu queria testar comprei pelo Mercado Livre, eu não lembro direito o valor, mas eu vou deixar aqui na tela pra vocês não achei tão caro ela tem, gente, esse formato aqui, que tem esse chão faradinho eu ainda não molhei ela, mas eu acho que ela fica bem macia porque ela já é macia sim, molhando ela deve ficar bem mais macia tô bem curiosa pra testar ela e contar pra vocês como é que ela funciona então nos próximos vídeos eu acredito que eu vou usar ela junto com vocês esse mês eu fui pra Balneário Camboriú e lá tem um camelódromo tem várias lojinhas que vendem produtos de beleza importados então a minha intenção era só dar uma voltinha, acabei entrando naquele lugar e dei a louca falei marido me leva embora daqui senão eu vou comprar mais coisas tinham várias maquiagens legais que eu queria testar então eu peguei algumas que eu vou mostrar agora pra vocês comprei um EOS, esse daqui é o EOS de menta ele é o Sweet Mente, paguei R$28,00 gosto bastante do EOS, sei que tem gente que não gosta mas pra mim eu acho que ele forma uma proteção assim no lábio eu gosto bastante deixa eu mostrar de pertinho aqui pra vocês olha só, esse daqui que eu peguei aí também comprei, gente, essa paleta aqui, ó maravilhosa ela é uma réplica, uma inspiração na paletinha de iluminadores da Anastasia Anastasia? Anastasia? É uma coisa assim que fala mas enfim, essa daqui é da marca Miss Rosé e olha só que coisa mais linda esses iluminadores eu vou mostrar aqui pra vocês um swatchzinho olha o brilho, agora eu vou passar aqui olha isso, gente coisa mais maravilhosa linda, né? bem pigmentada e a sensação que eu tenho, ó ficou muito aqui na minha mão ainda é que ela parece que é meio cremosinha assim, sabe? então achei uma textura maravilhosa fica lindo na pele e sabe quanto eu paguei? R$40,00 assim, eu não acho muito legal fazer uma embalagem completa nossa, clareou, né? Não sei o que aconteceu não acho legal fazer uma embalagem completamente igual a de outra marca então, mas assim, o produto é muito bom poderiam ter feito uma embalagem diferente não precisa ser igual, né? mas enfim gostei bastante, paguei R$40,00 eu sei que a da Anastasia ela é em torno de uns R$300,00 e pouco quase R$400,00 em uma das lojas eu encontrei essa base aqui da Dermacol que ela é a Matte Control ela tem 18 horas de duração acabamento matte uma boa cobertura eu já usei ela aqui em vídeo com vocês vou colocar aqui de pertinho pra vocês verem essa embalagem aqui ela tem um pumpzinho paguei R$68,00 nessa base eu não achei um preço tão alto pela qualidade dela e eu quero usar mais assim, né? minha cor é a 1 e assim que eu testar mais eu falo mais detalhes pra vocês dessa base aqui também comprei um cílio postiço da Creme esse daqui ele é o modelo 415 olha só que bonito que ele é bem volumoso mas ao mesmo tempo ele é natural não lembro quanto que eu paguei nesse cílio não faço ideia mas foi baratinho e também lá no Camelot eu me deparei com esses iluminadores novos aqui da NYX se eu não me engano eles são lançamentos tenho quase certeza porque eu vi a Nina Secrets falando deles que eles são os Duo Chromatics iluminadores Duo Chromatics peguei duas cores o Snow Rose e o Crushed Room acho que é assim o nome e esse daqui ele é mais furta-cor um pouco mais clarinho e esse daqui fica mais rosinha são lindos eu vou fazer um swatchzinho aqui pra vocês verem também então esse aqui é da embalagem mais branquinha e esse daqui é da rosinha olha só é bem diferente não tenho nenhum iluminador nesse estilo aqui esse aqui fica bem furta-cor mais clarinho esse fica mais rosinha gente é tão lindo tão lindo e o preço deixa eu ver quanto que eu paguei R$56 não é tão barato mas assim na hora eu me empolguei pensei meu isso é lançamento eu não sei se eu vou achar tão fácil e acabei comprando eu até, sei lá poderia ter comprado um outro tom porque tem os dourados os mais clarinhos eu peguei esses aqui porque eu não tenho nada parecido então eu achei que foi uma boa escolha se um dia eu voltar lá eu compro os outros mas gente, eu achei tão lindo amei aí aproveitando que eu tava em Balneário Camboriú eu fui na loja Renner comprei duas maquiagens lá também o corretivo da Bruna Tavares porque eu comprei a base no site estava em falta o corretivo mais claro e eu queria a cor mais clarinha que é essa daqui ela é a BT10 é a mais clarinha que tem e aí eu só encontrei lá na loja Renner preço foi R$35,90 usei apenas duas vezes não tenho assim ainda uma opinião bem informada sobre ele mas assim que eu for usando eu vou contando pra vocês aí quando eu tava na fila do caixa eu encontrei essa máscara de cílios aqui da Maybelline que é a Cílios Sensacionais efeito leque eu peguei a lavável tinha a prova d'água mas eu prefiro a lavável nem sabia que tava vendendo já essa máscara aqui no Brasil eu achei o aplicador dela bem legal deixa eu mostrar de pertinho pra vocês olha só o aplicador dela é aquele meio siliconado que eu adoro e não testei ainda não usei quero usar acho que eu vou fazer um tutorial usando esses produtinhos novos acho que vai ficar bem legal, né? lá de balneário então foi isso aí eu fiz umas comprinhas no site da T-Blocks eu queria usar testar a base nova da Bruna Tavares porque tava todo mundo falando e eu queria também, né? que é a pausa pra feminices base mate a embalagem dela está linda tem as sereinhas ali então se você comprar uma base mais escura a sereinha também fica mais escurinha eu achei muito legal tem 40 gramas a embalagem peguei a cor 02 e a 01 porque eu estava em dúvida a cor 02 ela é mais rosada e a cor 01 é mais amarelada a 01 é um pouco mais clara eu tenho uma pele neutra eu consigo usar tanto a base amarelada quanto a base rosada funcionam as duas pra mim por incrível que pareça mas funciona e consigo misturar as duas também achei bem legal também quero levar para as minhas alunas usarem no curso de auto maquiagem eu acho que elas vão amar essa base porque ela tem uma cobertura bem forte e eu usei algumas vezes também preciso testar mais porque são coisas novas então, né? e não consegui usar tudo bem certinho ainda aí aproveitando, né? que eu fiz essas comprinhas eu peguei alguns batons que eu não tinha ainda do pausa pra feminices que são tipo, tudo meio nude parece que é tudo igual, né? mas não é tipo, quem ama nude sabe que isso aqui não é igual mas meu marido acha que é tudo igual nossa, comprou batom tudo igual pra quê? mas enfim vamos lá para as cores que eu comprei essa daqui é sapatinho de cristal ela tem um pouco de brilho mas não aparece aí essa daqui é a cor Marie que é linda que é o batom que eu tô usando esse daqui é o Hermione Light que é lindo e esse daqui é o Moana tá? são cores maravilhosas eu adorei as quatro cores e à medida que eu for usando eu vou postando pra vocês lá no Instagram tá bom? agora eu vou mostrar uma comprinha, gente que eu queria muito quem é maquiadora vai me entender porque é um dos melhores delineadores que tem assim eu não tinha testado ainda então eu queria muito que é o delineador em gel da Inglot e também o Duraline que ele dá uma amolecidinha quando o delineador já tá mais sequinho e deixa qualquer produto à prova d'água então ele é muito legal ele é bem pequenininho mas você só usa uma gotinha dele, tá? ele é um vidrinho e ele é em conta gotas vou mostrar aqui pra vocês olha só ali perto da minha mão é bem pequenininho mesmo, tá? mas eu acho que ele deve durar bastante porque você não usa uma quantidade muito grande e o delineador em gel da Inglot ele é na cor 77 ele é bem opaco super preto bem macio eu já dei umas pinceladinhas ali pra usar ele e gostei bastante vou fazer também um vídeo pra vocês usando ele fiz umas comprinhas no site da Shop Bella eu queria muito a sombra da Alice Salazar porque eu já tenho ela mas uma está no curso porque eu gosto de mostrar aquela sombra no curso e daí eu acabei comprando mais uma ela é naquele tom assim marrom mais telha olha só como ela é bonita e esse tipo de marrom aqui assim eu acho que todo mundo deve ter porque ela é muito bonita mesmo e comprei também uma sombra da Tracta que é bem parecida com ela é a Mocha Mocha sei lá Mocha que eu não sei falar esse nome alguém me ensina por favor mas também é nesse tom assim de marrom mais telha é linda esse tom de sombra eu gosto muito pra maquiagem e aí também comprei um pó compacto da Tracta que eu queria bastante que é esse pó translúcido tá ele é um pó compacto translúcido ultra fino ele é HD e eu achei ele bem legal gente tô usando ele já há um tempinho tô gostando bastante do efeito que ele dá na pele não tirei nenhuma foto com flash pra ver se ele estoura na luz mas é uma boa dica assim algo interessante pra eu testar e contar pra vocês eu comprei também no site da Shop Bella mas acabei não separando aqui o corretivo da Tracta aquele líquido porque também o meu outro tá em curso queria ter um em casa e comprei também algumas esponjinhas da Belize aquelas de queijinho que eu gosto também aí deixa eu mostrar mais alguma coisa aqui esse daqui não foi comprinha na verdade eu ganhei da minha sogra ela comprou a base cushion da Make B do Boticário e ela comprou uma cor muito clara que é a cor nude e daí ela me deu porque ela não está usando eu usei ela só uma vez assim ela é uma base bem pesadinha fica bem seca na pele e ela vem nessa com essa esponjinha olha só já saiu produto aqui e eu achei ela bem legal tô cheia de produto novo pra testar e pra contar pra vocês então vai ter muito conteúdo daqui pra frente então essa aqui foi a base da Make B fiz várias comprinhas aqui no espaço vaidosa que é em São Bento do Sul que é uma loja na verdade é um espaço onde ela faz maquiagem né a Natasha que é dona ela faz maquiagem faz unha e vende vários produtinhos de maquiagem então de vez em quando eu passo lá ela é parceira do blog também deixa eu mostrar pra vocês o que eu comprei lá então essa paletinha aqui da Louis Ansi que é a paleta face olha só que legal que ela é tem várias coisas blush pó corretivo esse daqui é pra sobrancelha esses mais curtinhos aqui vem os pincéisinhos e vem vários tons assim de marrom opa tá caindo os pincéis vários tons de marrom tipo assim esses verdes aqui eu não usaria muito mas tem muito tom de marrom bem legal e eu já usei ela também acho que em um vídeo mas dá pra fazer muita maquiagem com ela tô gostando bastante aí ela me deu uma daquelas plaquinhas gente eu queria muito dessas plaquinhas aqui ela é meu objeto de desejo assim sabe já faz um tempo que eu queria essa daqui ela é da macrilan vem com aquele furinho assim pra você colocar o dedo e vem a espatulazinha também achei bem legal tem uns desenhinhos aqui bem linda e já eu tenho mais uma que eu comprei em outro lugar que já vou mostrar pra vocês eu tô achando muito legal pra misturar base produto em cima assim bem bacana comprei também essa palitinha de corretivos da Ruby Rose muita gente falava bem eu queria testar então chegou lá e eu comprei os corretivos são bem consistentes não são aqueles corretivos oleosos e eles têm uma cobertura bem legal achei bem bacana esse corretivo aqui essa cor é a 2 Light aí lá eu também peguei essa palitinha aqui de iluminadores da Luizance que é a Blade Highlight 2 tem 3 tons de iluminadores ai só que ela é meio ruim de abrir esse daqui é um pouco mais claro mais rosadinho mais douradinho vamos fazer swatch também ó aqui são as cores vou fazer mais aqui embaixo ó é esse tipo de iluminador aqui da Luizance você tem que espalhar ele um pouquinho mais sabe pra ele dar bastante luz mas esse dourado aqui é bem bonito é quanto mais você espalha mais brilho ele solta eu acho assim um preço bem legal pelos iluminadores eu tenho um outro que ele fica um pouco mais branquinho inclusive eu fiz um vídeo dele ele é um iluminador meio polêmico mas ele funciona assim é só saber usar da forma correta então eu comprei essa palitinha aqui e agora eu tô cheio de iluminador comprei também um blush da Ruby Rose esse daqui é o B1 ele é um blush mais coralzinho mais salmão ele é bem bonito eu achei a cor muito legal mas ainda não usei porque ele é bem recente acho que eu peguei ontem ontem, ontem, ontem ontem, ontem, ontem eu peguei lá na loja e esse daqui também eu peguei lá que é a paletinha adorável ela tem tons mais rosados e é uma nova embalagem porque antes é aquela compridinha e agora vem nessa nova embalagem aqui me lembra muito estojo de maquiagem que a minha mãe tinha e eu ficava roubando na penteadeira dela sério me deu uma nostalgia quando eu vi esse tipo de estojo aqui porque lembrou muito maquiagem antiga da minha mãe olha só as cores são bem legais esses tons aqui eu gosto bastante marronzinho tá então peguei mesmo pra testar essa paletinha aqui é comprei alguns pincéis lá também ela tem alguns pincéis da Miss Friend que é uma marca muito legal e tem bastante menina já usando e dizendo que é bom e realmente eles são bem legais eu peguei esse daqui que ele é pra blush ele é chanfradinho assim e um que é pra esfumar ele não é bem 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 fofo mas dá pra fazer um esfumado legal e eu achei eles tão bonitos assim ele é um parece um rose gold maravilhoso aí peguei esses dois pincéis aqui porque eu achei bonito porque eu achei fofo esse aqui é bem rose gold e esse daqui é estilo unicórnio que eles falam achei bem bonito até pra tirar foto assim pra fazer tutorial meio metida achei bem bonito esses pincéis aqui eu peguei esse pincelzinho aqui também da Miss Friend lá na Espaço Vaidosa ele tem essa pontinha aqui ó pra fazer delineado e essa outra aqui também é bem legal pra fazer ó as duas os dois ladinhos são bem legais e daí peguei esse outro pincelzinho aqui que é pra fazer a sobrancelha gente eu já testei ele ele é maravilhoso eu comprei dois um pra deixar no curso a pontinha dele é muito fininha e já vem com a escovinha eu paguei nove reais esse pincel achei super barato um produtinho BBB que eu comprei foi essa paletinha aqui da Bella Femme a Classic Nude e ela tem aqueles tons de marrons maravilhosos que a gente adora pra fazer sombra de transição pra fazer o esfumadinho marcar o côncavo eu adorei a sombra é bem pigmentada eu tô usando assim bastante no meu dia a dia inclusive é a sombra que eu tô usando hoje aqui eu fiz só um esfumadinho bem leve e eu gostei muito eu paguei 16,99 nessa paletinha aqui achei o preço maravilhoso nessas lojinhas que vendem em cosméticos aqui em São Método Sul eu comprei no lojão astral pra quem quiser e eu gostei bastante achei o preço super justo fiz umas comprinhas também no site da Mais Vaidosa eu estava louca pra ter os pincéis novos de esfumar da linha Max da Macrylan a Macrylan não tinha nenhum pincel assim tão fofinho pra esfumar eu sentia muita falta e quando eu vi que eles lançaram eu fiquei bem doida tentei procurar aqui na minha cidade e demora pra chegar então acabei comprando no site eu peguei os 3 tamanhos que é o A10 que é o mais grandão aí o intermediário que é o A11 e o A12 e eu achei eles maravilhosos as cerdas são bem macias ó, tô mostrando ele de pertinho aqui pra vocês é bem fofinho mesmo bem fofinho eu acho que eu não tenho pincel de esfumar tão fofo quanto esses aqui eu achei a compra incrível e eu super recomendo pra vocês esses pincéis pra quem quer um pincel assim bom pra esfumar bem macio sério compra esses pincéis aqui que vocês não vão se arrepender eu peguei também um outro aqui esqueci de mostrar que ele é o A13 ele é aquele pincel lápis eu gosto de usar pra passar aqui embaixo pra fazer detalhes mas eu achei ele meio durinho mas ele é bom também tá ah, eu tava esquecendo de mostrar isso daqui ó que eu comprei da Macrylan que é uma esponja de limpeza para pincéis você pega e passa o pincel aqui e sério limpa mesmo eu fiz o teste limpa mesmo então é muito prático pra maquiadoras pra quem faz curso de maquiagem que precisa limpar o pincel às vezes a gente fica reutilizando mesmo o pincel então eu achei muito show muito show eu comprei lá no espaço vaidosa também achei bem legal ah, e lá na mais vaidosa eu acabei pegando essa plaquinha aqui também ó essa daqui eu achei bem legal porque tem os os buraquinhos aqui então dá pra fazer as misturinhas que você precisa vem com a espátula também gente, acho que foi isso de comprinhas tudo isso de comprinhas né, meu Deus dei a louca mas tinha muita coisa que eu queria testar coisas de desejo eu não sou assim de comprar maquiagem todo mês mas nessas últimas semanas eu quis comprar trazer coisa nova conteúdo novo então aguardem que nos próximos vídeos teremos muitas coisas novas se vocês quiserem resenha de algum produto específico eu deixo aqui embaixo no box de informações ok? se você gostou do vídeo não esquece de deixar aquele like pra mim pra me deixar feliz de se inscrever no canal pra não perder nada do que eu posto aqui no Youtube se você quiser me acompanhar nas redes sociais eu deixo o link aqui embaixo no box de informações beijo enorme fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau